E aí, meninas e menininhas, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo e pessoal, estamos aqui em um vídeo de Brookendup. E galera, ontem eu fiz um vídeo, ontem não, parabéns, um dia eu fiz um vídeo de irritando todo mundo no Brookendup. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, tipo assim, eu vou ficar disfarçado, assim, tem como ficar disfarçado no jogo. E não só isso, galera, como eu só tenho como ficar disfarçado, como também dá pra trollar o povo, mano, vai ser muito divertido. Cara, então vai ser um irritando, só que disfarçado. Como que eu vou me disfarçar? Pronto, tá disfarçado. E eu vou irritar, e eu vou basicamente deixar o povo bem confuso. E vai deixando logo o seu like, já que eu vou aproveitar que eu sou uma protona aqui, protona. Ok, vamos lá. Ok. Agora nada. Eu vou ficar do lado, cara. Mano, o cara tem uma cabeça... Ele olhou! Vocês viram que ele olhou? Meteoro. A cadeira vai quebrar o meteoro. Meteoro, gente, isso aqui é a coisa mais rara que se tem no Brookendup, é isso, meteoro. Ah, o Brookendup atualizou. Tá com novas coisas. No Dead Sovereign Drawers. O que que eu posso me disfarçar aqui no jogo? Disfarçar de uma poltrona? O cara aqui deve estar... Olha o Felipe aqui. O que que eu preciso juntar ao jogo? Eu sou a poltrona que esmurra pessoas. Ah, droga. Fica parado. O cara não tá entendendo nada. Ó, então o cara tem... O cara tá tipo... Tá, agora ele não viu. Opa, 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 ele viu, ele viu, ele viu. O que eu não posso fazer? Eu não vou atacar buraco negro, porque buraco negro... É, eu sou muito pequeno. Buraco negro me puxa. Então eu vou atacar uma bomba no prédio. O cara viu, mano. Ele tá vendo um... Tipo, um... Eu sou uma poltrona viva. Vou derrubar o prédio com ela. Vamos derrubar o prédio. Vamos derrubar o prédio. Vocês estão em casa, não estão nem me ajudando. Parabéns, né, Rodriguíso? Vamos derrubar... Derrubei o prédio. Será que a menina tá dentro? Ela vai ver, não tem ninguém. É um menino, um menino. Foda-se, eu não quero nem saber. Ele tá dentro. Oxi, peraí. Quem derrubou esse prédio aqui? Um fantasma. Nossa. Os gritão do satanás. A menina procura... Ah, não, ela só tá... Essa menina não tá nem aí, então não derrubou o prédio. A menina... Eu acho que ela não tá nem ali. Ela não tá nem ligando se não tem ninguém. Ela tá destruindo, bicho. Ela saiu do prédio. Tá destruindo. Caraca, esse menino não tem expressão, né? Eu vou... Opa. Esse cara... Eu gosto dessas pessoas. Tem cara que eles já jogaram... Tem cara... Essas pessoas tem cara que já jogaram... Uhuuu... Uhuuu... Também quero, também quero. Pra tirar o desfaz, eu aperto o R. Levanta! Eu vou esperar ele pegar. Mano, depois eu vou fazer uma trollagem. Vou lançar o meteoro. E vou jogar um monte de bombinha. Uhuuu... Também quero, também quero. Nossa... Os caras estão desfazendo. Nossa... Vou tacar o meteoro. Vou tacar um monte de bombinha. Tá caroíssimo dele. Ai, ai... Rai... Eu... 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 Vou deixar de momento só. Pronto, eu tô gravando a vida no YouTube. Eu... Eu... Matai muita gente. Meu Deus! De que que eu tô fazendo? Tô destruindo. Era pra fazer um desfaz. Mas não, gente A melhor foi o meteoro, véi Caindo em cima dos caras, tretando Gente, acho que isso aqui é tipo Mano, parece que É melhor que isso que mais 18, doido Vocês não tem ideia Mas eu vou esperar o outro teto pra tacar o meteoro na cabeça dele Aqui Nossa Vai na cabeça do cara Meio com regocha, hein Esse meteoro não vai ser de um negro, hein Vai tacar o cara mais longe Mano, é muito bom Tá com a meteoro na cabeça deles Nossa Tá do bu Do bu Tá do bu Nu Ah, foi quase É muito bom Vocês não tem É muito bom Eita Eu sou a culpa, tá Você vai pagar as consequências De senhor Rodrigo Agora você vai pagar as suas consequências Nossa, ali tá acontecendo uma treta Meu poltrona vendo uma treta Já me viram Parabéns Eu desisto Minha, tá estranhando Percebeu que é uma pessoa E está irritada Agora vai pagar as consequências Nossa, um bom chute na vara Tá aqui é o pior Não tem como se transformar num NPC Mano, seria muito bom Brookendup Eu sei que você não vai me entender Mas por favor, YouTube Depois coloca uma legendinha Eu vou Depois precisa da legenda inglesa Por favor, Brookendup Mano Coloca Uma coisa pra você se transformar Mano, eu tô pedindo muito Pro Brookendup Colocar Pra virar um NPC E trollar o povo Tipo um NPC inocente Mano, eu quero muito Porque não dá O NPC não é um objeto Eu clico nele Não vai Mas a cadeira vai Nossa Eita, ele ficou assustado Tá com medo da poltrona Não, me pegaram Maldição Eu errei minha bomba E o cara acertou em mim Não, maravilha, né O Roblox Não me compre Cara Como que eu vou fazer isso? Nossa, imagina Se eu tô falando Igual aleatório Acho que Já tem acabado o vídeo, galera Cara Tive uma ideia Galera Tive uma ideia foda Gente Galera Eu tive uma ideia Mano A gente pode Virar um gigante Tá ligado? Virar um gigante Pronto, que chave Valeu Abriu meu laboratório Pra você Eu sou um motorista Eu sou um motorista Que?! Ah tá, acho que eu já fiquei pequenininho... Eu sou o gigante! Destrói tudo que eu sou o gigante muito mal! Eu tô sobrando no prédio aqui em Kombi! Oh meu... Oh meu Dylos! Meu Dylos! Oh my god virou... Oh meu Dylos! Oh meu Dylos! Ele já é um mutante no jogo, né? E aí E aí E aí É um mutante irritante! Mutante irritante! É um mutante irritante! E aí E aí E aí Já fiquei pequeno! E aí 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 Eu sou um gigante perigoso Deixa eu quebrar tudo aqui Eu sou triste Eu acho que o Roblox tá meio assim De borogodó Meu Deus, olha o que eu fiz com o prédio Fui eu, galera Quando eu chutei os prédios Mano, eu quero finalizar muito Eu quero finalizar muito esse vídeo Que eu quero mais um momento do meteoro Quando eu taquei o meteoro na galera Eu sou um big Eu sou big de volta Eu agora vou arruinar a cidade Não! Eu vou acertar em mim! Não, para de me derrubar Eu acho que agora não vai ser nada E aí galera, então finalizamos esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo, falou e tchau